Desde o começo de maio, quando começou a funcionar em Tubarão, o sistema de estacionamento rotativo divide opiniões. Cara, é complicado porque tu tem que correr atrás da fiscalização, né? Então acaba sendo caótico, cara. Eu acho que a área azul tá valendo a pena porque você pode colocar o carro do lado de cá e usar a área azul até dar o horário, né? Então vale a pena, eu acho, porque senão não tem lugar pra estacionar em Tubarão. Tá mais ou menos, tá mais ou menos, não é aquilo tudo. É porque tá sempre ocupado, né? E tu tem que estar sempre trocadinho alguma coisa pra pagar na hora e às vezes tu tá desprevenido, uma emergência, alguma coisa. Eu que uso bastante o centro antes de ter a área azul não tinha estacionamento. Pra mim é útil. Sempre que eu venho no centro eu tenho onde botar o meu carro. Pensando nisso, algumas melhorias deverão ser feitas nos próximos dias. A gerência de trânsito de Tubarão enviou uma notificação à APAI, que é a responsável pelo sistema de estacionamento rotativo na cidade. Os pedidos já constavam no decreto publicado há cerca de dois meses. A partir do momento que a gente começou a receber muita reclamação do usuário, e como existe um decreto já sancionado pelo prefeito já alguns dias atrás, onde prevê a expansão da área de estacionamento rotativo, principalmente na área central e uma parte aqui na margem esquerda, a gente pontuou nessa notificação que precisaria fazer essa expansão com sinalização vertical e horizontal. Essa expansão de vagas com as sinalizações verticais e horizontais é solicitada na Avenida Marcolino Martins Cabral, Avenida Marechal Teodoro, Rua Januário Alves Garcia, Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, Rua Pio 12 e Travessa Miguel Souza Reis. Também foi cobrada a sinalização horizontal na Rua Lauro Miller. Uma reunião foi realizada na tarde desta quarta-feira para definir essas questões. Então, nessa conversa, a gente definiu algumas situações, como já falado, através de ata, para que fique bem clara a situação. E a partir daí, a gente agora só vai fazer o acompanhamento dessa expansão, sinalização. A APAI, responsável pelo sistema de estacionamento, disse que essas notificações já estavam previstas. A única indefinição era com relação ao período em que essas mudanças devem ser feitas. Outro ponto debatido na reunião foi a divulgação do aplicativo que os motoristas podem utilizar para facilitar esse serviço. Então, baixa no celular, coloca crédito através do cartão de crédito e facilita o uso quando precisar estacionar na área onde está determinado estacionamento rotativo. A APAI, responsável pelo sistema de crédito e facilita o uso quando precisar estacionamento rotativo.